Eu pego a raposa de nove gaus Eu não tenho pai e nem mãe Não vou desconhecer Meu sonho eu vou realizar E um Hokage vou retornar Não duvidei da minha capacidade Lembre-se desse nome Naruto Uzumaki Deixar vocês com medo é tão fácil assim Vocês só conhecem um testudo que eu posso Causar no fim Eu já percebi que eles me olham com ódio Por isso eu sou tão sozinho É porque eles têm O demônio dentro de mim Quem foi que libertou O demônio dentro de mim Quem foi que me selou É porque ele ficou tão delicioso Tchau, tchau.